Clientes e funcionários de uma agência bancária no centro de Londrina viveram momentos de pânico hoje. Três homens armados tentaram assaltar a agência, fizeram reféns, mas acabaram presos. A polícia agora investiga se há outros envolvidos no crime. Portas baixadas. A agência foi totalmente fechada. Nem mesmo o acesso aos caixas eletrônicos foi liberado. Clientes que buscavam atendimento perderam viagem. Eu vim receber. Recebi aposentadoria. Felizmente, vamos sair sem dinheiro. Vou no outro banco ver se eu consigo tirar. Se eu não conseguir, fazer o quê? Não há nenhum aviso. Mas pela manhã houve uma tentativa de assalto. Três homens armados renderam o vigilante e cerca de 40 pessoas tomando os coletes da equipe de segurança. Eram cerca de nove horas. No momento da fuga, com um malote, foram surpreendidos pela polícia militar, que cercou a agência e ruas próximas. Clientes e funcionários foram feitos reféns. A negociação durou aproximadamente 30 minutos. Os bandidos acabaram se rendendo e saíram do prédio junto com as vítimas. Muitas ainda apavoradas e aos prantos. A gente entrou no banco para receber a bicharia que a gente recebe todo mês e daí acontecem essas coisas. Daqui de fora não é possível ver. Mas lá dentro, os bandidos provocaram estragos. Arrombaram portas, destruíram a sala dos vigilantes. Eles queriam as armas utilizadas pela equipe de segurança. Para a polícia, eles tinham informações privilegiadas do funcionamento da agência. Eles não foram por acaso. É um local central. Então, eles sabem da facilidade de ser empêcos pela polícia. As rotas de fuga ali daquele local são muito ruins. E eles levaram algemas plásticas. Eles estavam de posse de duas pistolas. Eles pegaram os coletes do vigilante. Eles levaram um spray para tampar as câmeras de filmagem. O malote foi recuperado. A quantia não foi divulgada. Foram presos Jefferson Aparecido Guedes da Silva, de 31 anos, Reinaldo Pinheiro Faria Júnior, de 23, e William da Silva Comoro, de 29. Com eles, foram apreendidas uma pistola 9mm e uma 380. Os três têm passagens pela polícia. A investigação agora é para descobrir se havia mais alguém dentro do suporte do lado de fora e quem. É comum isso, né? Eles têm um apoio externo e, na maioria das vezes, está de posse de rádios que copiam a frequência policial. Para o sindicato dos bancários, a tentativa de assalto é mais uma prova da falta de segurança nas agências. Segundo o sindicato, 66 pessoas morreram no Brasil em 2014, direta ou indiretamente ligadas ao atendimento bancário. Tudo pela falta de investimentos em segurança. A gente tem cobrado dos bancos uma série de medidas extremamente baratas para quem ganha tanto lucro e que poderiam vir a desmotivar os assaltantes. vidros blindados, mais segurança, mais vigilantes atuando no interior das agências, biombos e divisórias entre os caixas e também entre o caixa e quem aguarda, câmeras de segurança não só na parte interna como na parte externa. Que ousadia, né? A gente vê mais explosão do que esse tipo de ação. E amanhã a agência deve permanecer fechada, porque o pessoal ainda está meio traumatizado. A gente viu aí a situação das vítimas, não é? Sim. E você tem razão, Patrícia. Eles estão cada vez mais ousados acreditando na impunidade. Caíram no cavalo dessa vez. Caíram no cavalo dessa vez.